Já sofri, também chorei Quando sozinho fiquei Perdi quem eu tanto amei Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdida na capital Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência doeu Vem correndo me abraçar Seu corpo todo suando Sua mão tremulando E ela me abaçando Já começou a chorar